O que é a formação? Se analisarmos do ponto de vista de indicadores de aquilo que atingimos, estamos claramente satisfeitos. Estamos satisfeitos porque do ponto de vista daquilo que nós consideramos a primeira missão, do ponto de vista da formação, formámos aproximadamente 300 estudantes, 60% à volta disso mestres e doutores, muitos deles estrangeiros, outros nacionais e, portanto, com elevadas qualificações, o que, obviamente, nos orgulha e nos agrada. Do ponto de vista da investigação, também foi um bom ano, porque nós, na linha do que temos vindo a fazer, a produção científica é muito elevada na nossa faculdade, coloca-nos nas melhores situações, quer em termos da Universidade do Porto, quer mesmo em termos internacionais, e, para além disso, este ano, pese embora particularmente uma das nossas unidades de investigação, mais específica das áreas de ciências de desporto, ter sido avaliada numa área que não é, tecnicamente, a das ciências de desporto, a ciências de saúde, ainda assim, as nossas duas unidades de investigação foram classificadas positivamente pela FCT e, portanto, vão beneficiar de um acréscimo do financiamento que tem disponibilizado até ao momento. Do ponto de vista da terceira missão, também, da translação e da relação e da interação com a sociedade, também estamos contentes, não só porque o respeito e o reconhecimento é mútuo perante muitas das instituições com as quais trabalhamos, mas também porque muitos dos nossos estudantes, atuais e antigos, e nossos docentes, estiveram envolvidos em muitas conquistas. Do ponto de vista da internacionalização, aquilo que cada vez mais se chama a quarta missão, a nossa escola sempre esteve envolvida nisso, é longa a história de colaboração com outras instituições, em particular com os países de língua portuguesa e, designadamente, com o Brasil, mas temos vindo a alargar isso, temos estabelecido, cheguei ainda agora, há dois dias, do Peru, com as quais, portanto, com instituições com as quais também temos vindo a manter relações muito boas e, portanto, desse ponto de vista, somos claramente otimistas. Nesta homenagem, nós procuramos, de facto, sobretudo, mobilizar o pensamento do professor universitário através da sua própria estratégia de aceder ao conhecimento, portanto, através da transdisciplinaridade. Num conjunto de conversas entre diferentes personalidades da universidade, de outras universidades, de fora do contexto universitário, personalidades a quem pedimos para lerem, para interpretarem, para nos ajudarem a compreender melhor o pensamento do Paulo Cunha e Silva. Também levamos a cabo várias exposições e não esquecer que a homenagem começou por um concerto, um concerto na Casa da Música. Em termos de balanço, não é enumerando as atividades que nós fazemos o balanço, é tentando compreender de que forma é que esta homenagem se deixou uma marca na universidade e fora dela, de que forma é que esta homenagem vai permitir preservar e, por outro lado, dar maior visibilidade e ainda tocar as novas gerações.